Cara, esses maluquinhos são muito chatos, meu, são muito malucos e a música é muito louca também. E aí povo gamer do Youtube, beleza com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Gameplay World RP para mais um gameplay fantástico de um jogo novo que está conquistando a galera e se chama Remember Me, um jogo sensacional. Eu já tinha feito uma gameplay de um jogo chamado Inverse uma vez, que é um daqueles jogos assim como o Remember Me, que o pessoal não dá muita atenção e tal, mas o jogo é sensacional. Esse daqui eu creio que é até melhor que o Inverse, até porque tem a Capcom envolvida no game, não só porque tem a Capcom, mas porque o Inverse de fato é um grande jogo, um jogaço, mas esse daqui parece que ficou melhorzinho do que ele. Remember Me, um jogaço aí desenvolvido pela empresa francesa Dontnod Entertainment e publicado pela Capcom em junho de 2013 para Xbox 360, Playstation 3 e Windows. Ok? E eu vou aqui entrar nesta plataforma, acioná-la para ir chegar, enfim, acho que é o nome do lugar ali, Lake in Brain. É um dos destinos que eu tenho nesse primeiro episódio do game. Tem episódio 0, episódio 1, ainda estou aqui terminando o episódio 1, mais ou menos uma hora de jogo, faixa de uma hora de jogo. Para vocês aqui no Gameplay World RP, inscrevam-se no nosso canal, dê um like aí se vocês gostarem da gameplay, ok? Do gameplay e... Favorite o vídeo se possível, compartilhem no YouTube, no Facebook, que ajuda pra caramba. Cheguei ao Lake in Brain para falar com o Tommy. Essa moça aí bonita é a Neely. A Neely, ela é uma caçadora de memórias amnésica, né? Uma caçadora de memórias amnésica com pouca memória. Mas ela vai recuperando no decorrer do jogo. Ela está aí nas ruas de Neo Paris no ano de 2084. Um jogo futurista, e vocês devem estar se perguntando, que de acho é isso? Esses hologramas, atrás do pescoço dos personagens, né? Isso daí é uma tecnologia desenvolvida pelo Memorizes, parece que é o nome da empresa. Dirigida, acho, pelo Memorize, que é o chefe, o ex-chefe de Neely. Ele é que apagou a memória de Neely para conseguir eliminar ela. E ele faz isso com várias pessoas também aí no game. Só que Neely acabou escapando, perdeu a sua memória, né? Mas vai recuperando no decorrer do jogo, não sei até o tanto que ela vai recuperar da memória. Tem alguém ali em cima? Vou pegar ela. E essas memórias, elas ficam guardadas neste holograminha aí, né? Um jogo futurista que mostra essa cidade aí de Neo Paris no ano de 2080. E aí o que que acontece? As pessoas podem acessar a memória, ou apagar, ou introduzir memórias em cada um. Incluindo apagar totalmente a memória da pessoa, a ponto de ela não saber nem o nome dela. Foi o que aconteceu com Neely. E ela é uma garota muito poderosa, só que ela não sabe disso. Por conta de que foi apagada a memória dela. Não sei se vocês perceberam. Esse aí é um das pessoas que é amigo dela e ela não reconheceu, que é o Tommy. Não reconheceu o Tommy. Aqui nesse início a gente encontra vários mutágenos. São mais ou menos uns carinhas... Pessoas normais, né? Como ela, como o cara aí. Só que a memória deles foi apagada muitas vezes, eu acho. Ou foi totalmente retirada, alguma coisa assim. Não entendi muito bem essa parte. E eles viraram como se fossem zumbis, ficam vegetando e tal. Claro que não é nenhum desses aí ainda. Eles não apareceram no game. Esse jogo foi anunciado... Olha o cara querendo olhar pra ela, se trocando. Esse jogo foi anunciado em 2011. Na Gamescom. Com o nome de Adrift. Não iria se chamar Remember Me. Uma tradução livre aí, pro português. Lembre-se de mim. É o nome do jogo. Um jogo... Um nome bem relacionado com o que o jogo proporciona. Opa! Chegou uma mina ali, eu vou te matar, sua tuta forte. Olha lá, Memorize é o nome da empresa, tá? Se eu falei errado da outra vez, pode ser que eu tenha dito errado. Porque eu não lembrava muito bem. Essa é pra você, David. Opa! Olga. Cedova. Remixar memória. E aí, com essa luvinha que ela tem, que ela pegou agora. Diz que ela era uma garota poderosa. Ela tem esse poder de entrar na memória de Olga. Mas, pra que que eu vou entrar na memória de Olga? O que que eu vou fazer lá? Esse jogo é bem legal. Esse jogo tem elementos de exploração, plataformas e combate corpo a corpo. E tem essas... Essas coisinhas aqui, que é bem divertido. Porque além de você entrar na memória da pessoa, que tá mostrando ali 3 dias atrás o que aconteceu. Você pode modificar a memória através de algumas falhas de memória. Ela estava ali numa... A transfusão de memória ali, ó. Ela estava no lugar, a Olga, né? Essa personagem que tentou matar. Olha lá, ó. Ela que estava tentando ali, porque ela estava ali, ó. A mesma coisa que ela falou pra menina. Essa é pra você, David. David é o marido dela, que está muito mal. Isso por quê? Porque a memória dele foi apagada muitas vezes. Ou seja, isso causou um tipo de colapso aí no garoto. E o garoto tá mal pra caramba. E o doutor está cuidando dele. E parece que eles vão fazer uma transferência, uma transfusão de memória ali, alguma coisa. E por algum motivo, ela quer matar a Neely. E aí a gente vai ver a memória de realmente o que aconteceu. E aí a gente pode modificar isso. E a gente vai ver como. Deixa só passar isso aí que eu não consigo tirar. Olha lá, o cara começou a passar mal. O doutor pegou uma paradinha ali. Vai injetar um sorinho azul nas veias dele. E aí depois vocês vão ver o que vai acontecer. O jogo impressiona muito pelo gráfico. O gráfico é muito bonito. Esse desenho do rosto dos personagens e o cenário e tudo mais. É muito bonito mesmo. E também pelos efeitos sonoros, pelas músicas. O som do game é muito bom. As músicas são bem legais. Mas o que me chamou a atenção desse jogo, além disso, é que os jogos, depois que foi anunciado o Xbox One e o Playstation 4, os videogames da próxima geração aí, né? Não desmerecendo o Wii U, claro que também é da próxima geração. Mas depois que foram anunciados esses dois aí, eu estou vendo que eles estão começando a usar já as engines, que serão usadas na próxima geração. Isso foi feito no Grid 2 e tal. E esse jogo aqui provavelmente também foi usado, porque você percebe que a dinâmica do jogo é diferente, né? Muitas coisas são diferentes. Certo. Objetivo. Faça o Dr. Qued matar David. Então, o Dr. Qued, ele não iria matar o David. Ele curou o David. Então, eu vou tentar fazer ele matar. Mas como? O primeiro passo é encontrar falhas de memória nas quais você possa interagir. Girando o LB para trás. O LB, perdão. Segurando o RB, eu vou mais rápido, ó. Né? E indo devagarzinho aqui. Girando o L, o analógico L, para trás. Mas, eu consigo, em sentido anti-horário, né? Eu consigo ir voltando. E eu encontrei uma falha de memória. Aperto o B, alterando memória. Então, eu alterei essa memória. Certo? Encontrei uma falha de memória. Alterei a memória. Apenas soltei o braço dele ali. Tudo vai ficar bem, não sei o que, com o tempo. E continua aquela cena. Aquela mesma cena. O jogo não é só isso, né? Vocês viram que o jogo é um jogo de terceira pessoa e tal. Combate corpo a corpo tem e tal. Ela pega vários poderes. Mas isso aqui é algo interessante que foi introduzido no jogo. Certo? Eu mudei a memória lá. A memória de Olga. É remixada. Conforme o detalhe que você alterou. Certo? Mas não adiantou em nada. Só desbloquear a faixa não foi suficiente. Ou seja, eu tenho que continuar voltando e encontrar mais erros. Então, eu vou continuar voltando aqui. E ele vai fechar ali o negócio. Continuo voltando. Vou voltando, vou voltando. E cada vez que eu vou voltando, que aparece alguma coisa. Quer ver? Olha lá. Está vendo? Mostrou ali. Máquina de ping. Ativar. Eu posso ativar. Então, tem várias coisas. Mas o necessário aqui mesmo é o seguinte. É isso aqui. Tá. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Cápsulas. Você lembra que o doutor ia lá, pegava uma cápsula e tal? Então, o que eu fiz? Eu mudei as cápsulas. O doutor pediu a cápsula. Eu troquei a cápsula. E coloquei um soro vermelho dessa vez. E ele está injetando soro vermelho. Essa é a intenção. De matar o cara. Mas isso não é o suficiente para matar o cara. Eu vou continuar indo. E eu vou encontrar outra memória. Ali é a transfusão. Outra memória que eu preciso modificar. Quer ver? Olha lá. O cara começou a passar mal. O cara já começou a passar mal. Ou seja, eu já alterei alguma coisa que já fez diferença. Mas isso não é o suficiente. Eu vou continuar alterando até encontrar mais uma memória aqui. Máscara anestésica. Então, eu soltei a máscara. Continuando. Ele fala alguma coisa. Se está piscando ali, é porque é o suficiente. Eu continuo, continuo. E aí eu encontrei mais uma memória. Cadê? Voltar um pouquinho mais. Aqui, ó. Agora sim eu desbloqueei a faixa. Por quê? Porque o doutor vai encostar nele ali. E ele vai meter a tapa no doutor. Ou seja, o doutor vai ver que está tudo fora de controle. E ele vai falar. Para o... Olha lá. Encerrar. E aí a camerazinha ali vai matar o carinha. Ótimo. Concluído. Mudei a memória. Ou seja, mudando a memória. Para ela, o marido dela vai ter morrido. Não que eu voltei no tempo. Não é que eu voltei no tempo. Não tem nada a ver com o tempo. É a memória. Ela está pensando agora que o marido dela morreu. De fato, ele não morreu. Mas ela está pensando que o marido, né? Que o marido morreu. Tem coisa que você faz ali que você acaba matando ela. E aí ele fala. Ninguém pode lembrar de estar morto, né? E assim eu salvo minha vida. Eu não vim aqui para capturá-la. Você planeja acabar com o Memorize? Sim. Ou seja, ela se torna mais uma aliada agora. E aí nós compartilhamos o mesmo inimigo. É um jogo sensacional. Super interessante, cara. Eu... Eu de fato adorei esse game. Bem, mudei aqui a cena, galera. Para o próximo episódio. Episódio 2 aqui eu já estou. Depois daquela cena apenas em um helicóptero futurista. E leva as duas moças para longe. Dali para esse local, na verdade. E eu coloquei aqui para a gente terminar com a cena de combate. É bem bacana para vocês verem. Que é bem legal mesmo. Toma, seu trouxa. Esse jogo me lembra muito o Stolen. Quem jogou na sexta geração aí no Xbox Classic aí. Vai se lembrar. Só que o Stolen não tem nada de futurista, né? É uma ladrona. Uma ladrona. Nossa, essa ladrona é terrível. Uma ladra. Infeliz. Mas esse é o Remember Me. Inscreva-se no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso gameplay. E até a próxima. Adquiram esse jogo porque realmente é fantástico. Fui, meu pessoal. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí